Peregrino Balon Monu Benhirato participa a Missa Iha Tassitolo. Peregrino Balon Monu Tambaloromanas no Balon Tambahamblaja no Colen. Entretanto, Peregrino Sira nebe Monu composto Rusi Labarikik, joven, nomosférico catuas. Mas que nun e tu ir secretario-geral Cruz Vermelha Timor-Leste, Sira ne equipa suficiente a tubelefo a assistência para Peregrino Sira. E tu ir a sitação nebe meca me observa, haré que tá hoje né, quase posto nebe meca a loca e a Nassai e a Tassitolo Lara né, e tu ir a assistência para Peregrino Sira, e por volta de 100 e tal, a vítima nebe meca, e tu ir a evacuar para o Centro Saúde Sira. Sira da Lbar, tamba, sira haré que tá sira daruma, dar sane, sira mais cedo los, sira mais cedo, daruma sira balu, daruma lá, daruma, te beso dia, depois sira de hidrasi, sira líquido sirene, e sirene, menos, sira du hemubei barak, daruma sira du um descansa dia, e daruma sira saudi, mas lá du um forte, paciato belemaitan nebe meca, quase nebe me identifica que tá, e nem meca acontece ba, 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 vítima se nebe, e nem meca me evacua, é, sirbe samutuk, a Cusarmer Timor-Leste, ho, parte saudi ni niang, nebe me coen deslocado, e a Tassitolo niang. Total posco saudi nebe destaca e a Tassitolo, atufo a assistência ba, peregrino sira, hamutuk, ronuluresin. Equipa cobertura, GMN.